E agora nós vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Nathanael Rinaldi. Qual a sua função na obra de Deus? 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 Porque nós somos cooperadores de Deus. Prezados irmãos, trabalhar para Cristo como a Bíblia requer significa tributar-lhe toda a nossa afeição e o amor. Certo comentarista da Bíblia por nome Mateu Renner, ele disse se o trabalho é feito em nome de Cristo, a honra é devida ao nome dele. E eu quero dizer a você, ou fazer a você mais uma pergunta. Nós estamos chegando já no fim do ano. Pergunto, você tem se esforçado pelo reino de Deus? Quantas almas neste ano que está se findando, você ganhou para Jesus? Você já pensou no assunto ou vive como se essa responsabilidade não tivesse nada a ver com a sua vida de cristão? Serviço cristão é o trabalho que amorosa e sacrificialmente consagramos a Deus visando a expansão do seu reino até os confins da terra no poder e na unção do Espírito Santo. E nós lemos a respeito da criação do Antigo Testamento que Deus não nos criou para a ociosidade. Se alguém disser que o trabalho é uma maldição, está errado. O trabalho não pode ser visto como punição. É uma dádiva dos céus para nós. E como acabamos de ler em 1 Coríntios 3 e 9, nós somos chamados como cooperadores de Deus. E Deus sempre tem se servido de pessoas aqui na Terra para levar ao final o seu objetivo na criação do homem. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar que os homens de Deus sempre operaram no campo do impossível e Deus sempre deu vitória a eles. Chamado para ser o pai dos que creem, deixou Abraão a sua terra natal e foi em busca da vontade de Deus, como você lê no capítulo 12 de Gênesis, nos versículos 1 a 3. Deus disse que Abraão deixasse a sua parentela. Vou ler. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Esse homem Abraão se tornou conhecido como homem, o pai da fé, porque partiu para uma terra que ele desconhecia a mandado de Deus. Mais para a frente, já no livro de Êxodo, vemos Deus chamando outro homem chamado Moisés para que ele fosse libertar Israel do cativeiro egípcio. E ele enfrentou a ira de Faraó e transpôs o Mar Vermelho com aquela gente que ele havia chefiado, saindo da escravidão de quatrocentos e tantos anos. Por ocasião da morte de Moisés, Deus levantou outro homem, sucessor dele, Josué, para que levasse aquela nação, aquele povo, para aquele objetivo de entrar na terra prometida. E para a frente nós encontramos que Deus levantou juízes, reis, profetas. E quando você abre o livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós lemos uma relação de homens do passado, que foram homens de fé, que realizaram grandes feitos como verdadeiros heróis, fazendo a obra que Deus lhe tinha mandado. Eram verdadeiros cooperadores de Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, que segundo a palavra que está no livro de Filipenses, capítulo 2, o qual existia na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou a forma humana, e achado na semelhança de homem, foi até a morte, e a morte de cruz. E durante os dias do seu ministério, certa ocasião, Jesus se pronunciou, dizendo, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. não foi pessoa desocupada, sempre viveu em atividade, fazendo a obra para a qual ele tinha vindo. E depois da sua ascensão para o céu, ele convoca os discípulos para continuarem a sua obra, mais tarde, ele chama Paulo para que ingressasse na sua obra para ser seu cooperador, e o apóstolo Paulo levou a palavra a todos os rincões mais distantes para que todos tivessem conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E você, meu prezado irmão, você se considera um obreiro de Deus? Ou sempre tem apresentado uma desculpa para ficar apenas passando o tempo sem qualquer atividade ligada ao trabalho de Deus? O trabalho de Deus se dá na difusão do Evangelho de Cristo e concomitantemente nós também nesse trabalho estamos adorando a Deus. Capítulo 14 do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar no versículo 7 Temei a Deus, dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e as fontes das águas. Então, no trabalho tão elevado que temos, estamos prestando um culto a Deus. E assim, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo de Mateus 28, 18 e 19, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, portanto, id e ensinai-me todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. na obra de Deus, além de pregar o Evangelho, nós temos outras ocupações, por exemplo, o campo do ensino na obra cristã, como diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, falando de Timóteo, um jovem pastor ocupado na direção de uma igreja, dizendo para ele da necessidade do estudo da Bíblia Sagrada, tu conheces as sagradas letras desde a tua meninice que te podem fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, há aquela transmissão de ensinos por parte de pessoas que se aplicam ao estudo da Bíblia Sagrada, servem no ministério eclesiástico do ensino. Toda escritura divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está o que pode ocorrer quando temos um ministério, um trabalho dedicado ardentemente ao ensino sistemático e ordenado da palavra de Deus. Você tem ocupação na obra de Deus? Além desse ministério do ensino, nós podemos também fazer visita aos enfermos, aos nossos irmãos que às vezes precisam de uma palavra de incentivo nas ocasiões com problemas de enfermidade ou outros problemas que podem ocorrer, nós atendemos a recomendação de Tiago no capítulo primeiro quando ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós encontramos às vezes nas igrejas pessoas com 5, 10 anos de crente e estão sempre lamureando. Ah, eu não recebo visita do pastor, esse pastor não me visita. Ora, meu irmão, você com 5, 10 anos de crente fica aí feito bebê, chorão, reclamando que não recebe visita em casa quando você não faz uma visita evangelística para ninguém. Você não acha que você já está com uma maturidade capaz de poder ajudar, auxiliar a obra de Deus e fica toda a vida esperando que alguém o visite para levar um leitinho na sua boca porque você não é capaz de nenhuma atividade dentro do reino de Deus? Então, a Bíblia nos conclama nestas palavras do apóstolo Paulo, veja se você sente a sua obrigação, nós somos cooperadores de Deus, você é um cooperador de Deus? e quando nós somos cooperadores de Deus, nós contamos com uma promessa que o apóstolo Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta ainda de Coríntios, ele lança como incentivo para o trabalho cristão, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Então, nós precisamos nos dedicar sacrificialmente e amorosamente ao serviço de Cristo para que no dia quando nos apresentarmos perante o tribunal não fiquemos com as mãos vazias porque nada produzimos para o reino de Deus sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor que Deus possa abençoá-lo meu prezado que você seja uma pessoa que se reconheça como cooperadora de Deus ah mas eu não tenho título mas você é um cooperador na obra de Deus porque todos somos chamados para essa função ide ensinar em todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém